Os grandes apresentadores aí, a gente ficava o programa inteiro, às vezes duas, três horas, por conta de uma matéria lá, enrolava o programa inteiro pra passar. Aqui não tem enrolação, é direto e reto. Aqui chegou a hora, é a hora. Chegou, chegou. Então, no oferecimento de Lojas Mariano, a loja da sua família, a gente vai abrir o cofre. São três tentativas, três espectadores diferentes da nossa audiência. Dois do JP News, um do Cultura TVC, no Facebook. A gente vai abrir agora. Meu diretor, já sapeca o primeiro nome e a primeira série. JP News. Lívia Carolina. Carolina ou Caroline? 1912. Lívia Carolina, 1912. Não, 0412, não é isso, diretor? 1912. Então vamos lá. 1912, Lívia Carolina, vai lá. Lívia Carolina é com você, hein? Ó, 1912. Será que foi? Vamos lá? É. Não. Não foi dessa vez. Lívia. Próximo nome. Mas você pode continuar mandando, viu? Próximo número. E a gente tá torcendo. Ademário. Qual a senha do Ademário? 12,34. 12,34. 12,34. Vamos lá. Ademário Moreira, 12,34. 1, 2, 3, 4. Será? Ah, não. Não. Já pensou? Não, se fosse. Gente, faz muito tempo que eu não penso assim. Se fosse, aí não. Ia ser muito engraçado, né? Gente. Verdade. 12,34. Isso é 1, 2, 3. Gente, tá bom. Ademário atirou no que viu pra acertar no que não viu, né? Exato. Podia ser. Próximo. Próximo. Última chance, José Cardoso do Santos. Josué, perdão. Josué Cardoso do Santos, o número? 10,18. Vamos lá. 10,18. Atenção. 1, 0, 1, 8. É. Não, Josué. Não foi dessa vez. Mas olha, não fica triste porque agora são 220? 220 reais. Produção, coloca mais vintão. Que amanhã tem 220 reais no cofre e você vai abrir esse cofre amanhã. Lembrando que Lojas Mariano é a empresa parceira dessa promoção nossa, né? Desse quadro aqui. Então você também pode participar, gente, indo lá nas Lojas Mariano. Compra, coloca o seu nome, o telefone e também os quatro dígitos. Amanhã nós voltamos pra abrir o cofre. Amanhã, informação, entretenimento, prestação de serviço no seu TVC agora. Beijo. Beijo no coração. Até amanhã.